Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da caçada. Estamos aqui ao vivo jogando a caçada em busca de mais emblemas. E estamos aqui no hobby, só que eu estou em uma bicicleta. Temos que fazer as missões aqui para ganhar a conquista. Complete todas as missões. Então, eu preciso fazer o quê? Beat World 4, Play Stop 3 em Race e Beat World 1 em 13, pelo menos 13 minutos eu tenho que terminar o Mundo 1. E aí eu tenho que ficar na Quest 2, Play Top 3 na corrida. Começou a contagem ali já há 30 segundos. Bora. Primeiro Mundo, vou deixar com o Shift ativado aqui. E eu vou terminar antes dos 13 minutos isso aqui, com certeza. Pega o Checkpoint. Eu acho que não precisa nem passar pelo Checkpoint, né? Olha lá. Boa. Pulou. Bora. Speedrun. Tem que terminar em pelo menos 13 minutos. Ok. Maravilha. Ruxando, ó. Ruxando. Bateu. Nossa, eu estava sentindo. Eu já senti que o salve estava chegando. Mas tudo bem. Aê. Boa. Continua. Aí, ó. Agora é só não pular e pula. Maravilha. 18% já. Ui. Ui. Nossa Senhora. Vambora. Vambora. 20%. Pulou. Vamos lá. Aqui é paciência. Não tem jeito. Aqui eu vou ter que... A não ser que eu seja muito bom. Aí, ó. 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 Perfeito. 23%. Vamos lá. Nossa. Rapaz. Nossa. Aí vai ver. Para terminar assim em 13 minutos, você compra um Robux assim para terminar a fase toda em um segundo. Vamos lá. Ai. Ai. Nossa Senhora. Tá. Agora está começando a me preocupar porque eu estou em 26%. E isso está me preocupando. E já está em 2 minutos. Nossa. Vambora. 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 Não rola não. Lascou tudo agora, né? Vai, 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 vai. Nossa. Mas é muito reflexes. Tá. 2 minutos e 37. Será que dá tempo, galera? Será? Será sim? Aê. Nossa Senhora. Bugou minha mente. Tá. Para cá. E para cá. Aê. Boa. Aqui. Tá. É. Esse negócio de bike aqui, ele não é um negócio assim, nossa, tão fácil assim não, viu? Não é um negocinho assim, nossa, que facilidade. 3 minutos, 35%. Tô começando a ficar em choque. Ah, não, mano. Calma. 35. O problema é que o tempo faz você se preocupar e começar a errar. Eu acho que eu precisaria de uma bicicleta mais rápida. Eu acho que essa minha aqui, esse é o problema. 3 minutos e 46, 41%. Eu acho que eu tô dentro do tempo. Tá. Maravilha. Nossa. Tá o portalzinho ali. Não. Não. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 13 minutinhos. 13 minutinhos. Tem que encerrar nesse tempo. Nossa, eu pensei que tinha costado. Sabe a sensação que eu já tinha até desistido? Então, foi isso. Agora aqui é direita? Não lembro direita. Mas é isso. Esquerda. Tá, meio. Boa. Vambora. Tá, esquerda. Aqui foi fácil. Tá, aqui é zigue-zague. Longo. Boa. Muito bom. Aqui, aqui. Vambora, vambora. Eita, preula. O negócio desceu bem na hora. Eu ia falar, nossa, tá muito tranquilo isso aqui. Tá, vamos lá. 52% 5 minutos agora. Eu acho que dá, hein. Eu acredito. O spin grátis pode me ajudar. O que que vai vir? Skip stage. Tá. Então, aproveita e dá um skip stage. Porque o spin é de graça e o skip stage veio de graça também. Vamos lá. 56%. Agora eu vou acelerando um pouquinho mais aqui. Parou de brincadeira. Parou de brincar. 6 minutos 60% quase. Mas aí, meu amigo. Tá brincando. Tá brincalhão, galera. Tá brincalhão. Tem umas fases aqui que eu nem lembrava quando eu joguei esse primeiro mundo. Ou era porque eu não me preocupava com o tempo, né. Por isso que foi mais fácil. Mas aí, criança brinca muito, cara. Ó, ó. Tá, tem hora que eu faço umas coisas épicas e tem hora que eu faço umas coisas assim que... Nem o Bilu entende. Tá. Direita. Esquerda. Perfeito. Uma coisa que eu não joguei ainda nesse game que eu vou ter que fazer a missão. Nossa senhora. Obrigado, meu Deus. Nossa senhora. Tô correndo um risco aqui de... Tem um infarte. Nossa, mas aí tá fechando? É impressão minha. Tá fechando isso aqui? Isso daqui acho que tá fechando. Não tá não? Acho que é ilusão de ótica. É pra deixar o... Pessoa maluca. Boa. 70%. Aê. Sete minutos. Vamos. Eu acredito. Eu acredito. Isso! 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 Não! Fui. Calma, vamos lá. Nossa. A pessoa caindo. Para de rir das pessoas caindo. Você tá caindo muito também. Aê. Eu ia tentar pegar impulso de novo ali, mas não deu certo. Tá. Maravilha. Talvez eu tenha uma outra bicicleta por ter terminado o primeiro mundo já, sabe? Oito minutos. Ai meu Deus do céu, velho. Mas olha, eu tenho certeza que as missões são feitas para os novos jogadores, tá? Com certeza você vai passar dessa primeira missão aqui se você for uma pessoa cautelosa, uma pessoa astuta. uma pessoa esperta. Mas olha esse desafio, meu papai. Olha isso. Olha isso. Nossa senhora. vambora. Nossa, mano. Aqui a lateral é a melhor opção. Não. Nossa, eu tava indo muito bem. Tava indo muito bem. Oh, esse daqui vai ser uma missão longa então, né? O tempo. vambora. Vambora. Sem tempo. Sem tempo. Bora. Vamos, 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 vamos. É isso. 91% 9 minutos e 30. Estamos quase. Estamos quase. Ai, meu Deus do céu, Berg. Tá ficando difícil. Tá ficando complicado. Tá. Maravilha. Pulou. 95%. 10 minutos. Vai chegar em 10 minutos. Isso que assim, mostrando quedas, mostrando tudo, né? Mostrando. Ó, é agora. Chegamos. Terminamos em 10 minutos. Conseguimos então a primeira missão. Apertando aqui no mundo vai em Race World. Vamos lá. Vindo pra cá, vamos continuar a grande missão da corrida. Vamos lá, galera. Vai começar em 3, 2, 1. Agora sim, a corrida tá valendo e precisamos chegar pelo menos no top 3. Senão, não conta. Vamos lá. Ó, até manobra radical faz. Vamos lá. Acredito que eu tô nos tops ones aqui. Vamos lá. Eu só preciso me manter agora vivo. Nossa senhora, olha esse mapa. Nossa. Tá, eu acho que eu teria que estar correndo com a bicicleta, né? Bom, eu acredito que eu tô na frente. Vamos lá. Bora. Pulei. Ó. Não, eu ia tentar fazer um teste ali e não deu teste, fama. Ih, vambora. Vambora, vai, 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 vai. Desiste não. Ainda tô aqui, ó. Ainda tô entre os top primeiros. Vai pela direita mesmo. Eu vou tentar cortar um caminho ali, mas não dá não. Vou passar, vou passar. Eu vou passar. Eu acredito. Ó. Quem sempre voa busca sempre o alto. O top 1. Que isso, mano? Amassou o menino? Eu vou te passar, amigão. Eu vou te passar. Você não pulou, ó. Você perdeu velocidade. Nossa, mano. Decepcionante. Decepcionante essa queda agora. Mas vamos lá, vamos lá. Pelo menos top 3, hein? Vamos, 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 vamos. Corrida. Perfeito. Vamos lá. Nossa, mano. Partiu, partiu. Vamos, vamos, vamos. É isso, ó. É isso. Eu acho que eu tô em segundo. Pelo que eu tô vendo ali. Nossa, maninho. Vambora. Correndo, correndo, correndo. Velocidade, velocidade. Essa corrida é muito frenética. Ah, não. Acho que eu tô em terceiro. Nossa, quando você pula com muita velocidade, ele perde totalmente, ó. É muito estranho isso. Nossa, perfeito. Perfeito. Ó, tô vendo um corpinho ali na frente. Então, tô chegando, hein? Tô chegando. Opa. Tô chegando neles, galera. Tô chegando neles. Vamos lá. Desiste, não. Só desiste quando acaba. Nossa, isso daqui quebra a toda velocidade, ó. Ele tá tomando porradas, ó. Ó. Ó, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Ihuuu. Vai tomar porrada, ó. Vai tomar porrada. Não! Pega o checkpoint. Nossa, eu tô em segundo, assim, praticamente. Vai, 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 vai. Ih, ele bateu. Ele bateu. Passei, galera. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Ele bateu. É isso. Vambora. Tô na frente. Tô muito na frente agora. Vamos manter assim, ó. Mantém, mantém, mantém. Vamos lá, vamos lá. Voando. Voando. Tô na frente. Tô vendo ali a linha de chegada. Agora é só não vacilar. É só não vacilar agora. Nossa, mas aí ia bater de qualquer jeito. Vamos, vamos. Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo. Ele vai bater lá na frente, lá. Agora eu não sei se é duas pessoas ou é uma só. Eu não tô conseguindo entender ali. Parece que tem dois cabelos num corpo só. Mas ainda tô em segundo. Ah, não. Não pulou sozinho. Eu nem conheci essa corrida também. Acho que tá muito bom. É isso. Você precisa chegar em terceiro. Opa. Agora pega as velocidades aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. É isso. Em segundo colocado, provavelmente eu vou chegar. Olha aí, ó. Terminei a corrida. Segunda missão. Chegar em pelo menos top 3 completo. Agora eu preciso fazer o mundo 4. Bom, depois de fazer o mundo 1. Fazer aqui o top 3 na corrida. Agora eu vou para o mundo 4. Eu não tinha o mundo 2 e 3. Acabei fazendo aqui. E agora vamos para o mundo 4. Eu preciso eliminar ele. E outra coisa. Você ganha uma bicicleta bem maneira, bem rápida. Então ela acaba facilitando na grande gameplay da caçada. E olha só como que ela é, ó. E eu já tô até pró. Nossa senhora. Tá vendo como o cara tá pró? É isso, entendeu? Depois de muita corrida, muitas habilidades, eu estou agora fazendo aqui, ó. Manobras radicais. Tá. Esse daqui, ó. Impulso. Ué. Então eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui porque não tá chegando, né? Não tá chegando ali. Eu vou ter que fazer uma coisa meio maluca aqui, ó. É isso. Tá, então assim. Tô mostrando a realidade, ó. Do que seria se fosse você... Nossa, que isso, mano. Aí, agora vai. Agora foi. Enquanto você demora em um, depois você vai passando por outros, ó. É a sequência até o grito da comemoração, ó. Escutaram, né? Eita carambolas. Nossa senhora. Nossa senhora, mas que isso? Mano, tem um kart do nada aqui. Vai, 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 vai. O canhão. Bom, tem que trocar de bike pra passar dessa parte, tá? Porque o jogo, ele determinou isso. Ele te dá uma bike incrível. Mas você precisa voltar pra bike padrão. Porque está programado dessa forma. Então você toma um tapa e volta pra melhor. Ihuuu. Vambora. Tomei. Tomei, mas tô de volta, ó. Ó, ó. Ó. Quero ver pegar agora. Pega nunca. Pega nunca, mano. Pega nunca. Vambora. Vambora. 36%. Checkpoint é o caramba. Aqui a gente trabalha no hardcore, ó. Fui. Passa direto. Checkpoint a gente só pega quando dá, ó. É isso, ó. Ó. Vou pegar aqui, né? Porque eu já pulei um ali. Olha que maravilha, ó. Olha que insanidades. Ó. Calma. Foi. Ó. Ah, trampolim. Trampolim. Com uma bike dessa. Potente. Calma. Negocinho tá... Eita preula. Ah, ele queria que eu encostasse ali. Ih, rapaz. Quantas peripécias nesse jogo, não é mesmo? Passei. Passei muito. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é espinhos. Ok. Manobra radical, 63%. E... Chega a ser triste, né? Quando isso acontece. Mó sequência bonita. O negócio ali só... Ih, fez o barulho do Sonic. Shadow, isso? Tá, obrigado pela manobra. Sai. Eu não quero comprar Robux. Ó, ó. Ó. Vambora. Quero ver agora. Quero ver agora, ó. 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 Passe. Passe. Ó. Ratoeira. Tomei. Passei. Passei. Pega o trampolim. Esse trampolim tem alguma coisa contra mim, ó. Ele não quer que essa bike faça isso. Entendeu? Então você vem aqui, ó. Faz o quê? Ah. Ah. Se vai por bem, vai por mal. Corte rápido. O jogo não gosta que você faça essas... Tramp kisses, viu? Você tem que passar, ó. De forma... Bonita. Ó. Olha que coisa linda, ó. Ó. Esse mundo 4 aqui, ele tá com alguma coisa assim. Não foi feito pra galera que quer jogar de forma tranquila não, viu? É pra uma galera aí que gosta de coisas hardcore, ó. Ó. A manobra radical, ó. Direto no checkpoint. Nossa senhora. Pega agora de novo. Vai pegar nunca, ó. Aqui também não. Vapo. É isso. Encerramos então. Emblema conseguido com sucesso. Terminamos todas as missões. E é isso. Foi difícil, foi longo, não foi fácil. Até porque eu não tinha os outros mundos. Então é assim que você consegue essa conquista, este emblema, beleza? Esse daqui é o hobby, só que você está numa bicicleta. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.